Olha o cabelo de Zé Curubu! Zé Curubu é de maior degradê É o corte do bobeiro É degradê do 0 para o 5, né? Já temos a abertura! Fala, galera do UCA Show! Estamos aqui para... Eu já sou o caderno! Obrigado! Eu sempre esqueço de me se apresentar! Hoje a gente é o primeiro de outubro! Oh, essa é a aniversário do meu aniversário! Verdade! Não, eu ia falar de lança na quarta, mano! Essa porra, tá bom! Parabéns pra mim! Nossa, tudo bem! Todo outubro eu dou parabéns! Vamos te avisar, senhor! Tudo parabéns, cara! Obrigado! Não, mas tá aí, seu aniversário não é? Dia 3? É dia 5, eu sou o que vai gravar! E hoje tá, você viu? Hoje a gente vai gravar a review mais uma da ZOMO! Mais uma da ZOMO! Mais um continente inexplorado! Isso! É o horário inexplorado, por mais que sou! Agora no continente africano, a Wild Africa! África selvagem, né? Wild é... É o Wild! África! Wild! Tá! E bom, o que é essa proposta desse fumo? Não sei! Ninguém sabe! Fumo, todo fumo da linha da... Da World Experience não tem uma definição fixa! Sentada pelas ONGs! Exato! Ela representa o lugar na percepção deles, não é logicamente! É, na percepção deles é que... Entendeu! Eita! Como falado, né? A gente já gravou... Tropical Amazon! A Tropical Amazon, da Amazônia! Um frutado um pouco gelado! Um frutado gelado! Gravamos a Fresh Provence, que é da França! Uma canela floral! Uma canela floral! E agora a gente tá gravando a Wild, Wild, né? África! Wild, África! Tacinha, como a gente vai roxar aí? Do Instagram, pessoal! Então, galera! Usamos aqui o nosso querido rox oficial do canal BSBow! Essa versão islâmica, coisa linda! O corte! O corte da zona, ele não tá muito grande, não tá muito médio e não tá muito pequeno! O que que é isso? É um corte pequeno pra médio... É um corte bom! É! É um corte tranquilo! É um corte bom! O Frence de gás tem poucos gás, tranquilo! Questão... Pode falar! Questão de melassa, você vai falar? É! O melassa é aquele padrão de caixinha, né? Não é nada muito melado! É! Não é nada muito melado! É mais pro oleoso! É! Ele é distribuído dentro do tabaco melado! Exato! Como você recebe o princípio? Não, coloquei um pack soltinho, na altura do pino central! Usando aí papel alumínio e três peças de carvões e tá tranquilo! Exato! Estamos fumando aqui num Joker! Num Joker com uma... Base linda! Com uma micro Eggerman! É... Mil e uma noites! Obrigado! Foi presente já do Léo e do nosso produtor Teu! Lembrando que o nosso salão deu presente pro Teu! Vai tomando o pulo! Vai lembrar! Fiteirinha da ADS, coisa linda, maravilhosa! Usando a piteira da ADS, oficial do canal, que é o meu nome! Coisa ali! E... Show! Que show! Vamos tentar desprender a proposta do cheiro! Enquanto ele fala do cheiro, galera! É... Vamos falar um pouco da resistência ao calor da zona! Enquanto eu falo, não! Porque senão vocês teriam me interrompendo! Enquanto o cheiro, você fala! Exatamente! É... O Rocha ADS, ele ajuda! Porque como é um Rocha de fundo... Tem uma boa altura! Ele ajuda no... Na queima completa! Na queima completa do tabaco! E você não encontra dificuldades em questão de calor! Em Rochas Raso, você também consegue fazer tranquilo! Não é um... Não é um fumo sensível! É uma resistência média! Você não vai ter problema com isso! O que você sente do cheiro, Afonso? Olha, do cheiro... O Dássico chegou falando, que o Dássico é o primeiro a tomar... Ele falou que tinha um negócio de leite condensado, né? O Léo, ele falou... Ele cheirou... O Rocha já fez e falou... Nossa! Tem cheiro de leite condensado! É assim que eu... É quando uma pessoa fala, e você tem que te associar! E eu tentei associar! É, o que eu associo com leite condensado, é que pra mim tem cheiro de mousse de maracujá! Que é... Que... Não sei se fala de leite condensado, mas é cremosinho e de condensado... Leite condensado, maracujá, é só! É isso aí! Essa cena é coisa do Mucuzinha! Ele dá várias dicas de cozinha! Ele tem esse cheirinho de mousse de maracujá! Eu gosto muito de mousse de maracujá! E aí, pra mim, lembra muito esse cheiro, que é um cheiro azedinho, e o doce, que seria o que lembrou o Léo do leite condensado! É, pode ser! Eu não lembro exatamente esse leite condensado, mas tem uma pegadinha desse doce azedo! Mostra a quantidade de fumaça, Ponsuquia! Tá bem satisfatória! Questão do cheiro... Eu não sinto nada de refrescância... Importante dizer que no cheiro não tem grego de refrescância! Eu sinto um... O leite condensado, é como se fosse um leite condensado, é estranho de dizer isso, mas parece um leite condensado! É que o problema também é que você não gosta de mousse de maracujá, então... Mas tem uma diferencinha que ele não vai poder comparar junto comigo com mousse de maracujá! Isso que é legal desse fuma aqui, que a gente tem uma opinião diferente, por isso que a gente quis trazer esse fuma, né? Eu sinto uma manga e um maracujá, mas acho que a manga um pouco mais! Pra sentir a manga, eu tenho que dar uma forçada, até sinto que seria um tang manga, eu não sei se é por causa de denso, agora tudo que é denso me lembra a porra dessa manga, mas tem um pouco do cheiro! É, tem esse top, parece dentro! Mano, curioso, é um fumo perfumado, entra naquele quesito fumo bem perfumado! O engraçado é que, assim, mousse de maracujá não me lembra a áfrica, assim... O que é isso de lembrar a áfrica? O que é isso de lembrar a áfrica, que seria a proposta, eu já não sei, cara! Vamos passar direto pro Gosto, então vamos analisar! Fala pro Gosto! Vamos lá, Afonso! Manda a bala aí, o que que você sente no Gosto? Mano, ele é muito gelado! É um fumo extremamente gelado, e você fica com o House, sabe aquele negócio do House 3? É uma vez que você fica aqui... E fica, meu irmão! É gelado pra caralho, mano! Tá muito gelado pra caralho, meu! Tá respirando! Não, não tá dando negócio! E no Gosto, esse negócio da manga que eu falei no cheiro, ele perde! Pra mim, eu não sinto nada de manga no Gosto! Assim, quando a gente testou antes... O fumo, ele fumou até o final... No final, começa a aparecer um pouco a manga, porque some o gelado! E o gelado, ele esconde um pouco o gosto de algumas coisas! Mas, então, nas primeiras puxadas, a refrescância é insuportável, quase! Eu acho que é um defeito da Spoon! Cara, é extremamente gelado! Meu, ontem eu tava fumando, travou aqui, velho! De tão gelado que essa porra é! Curioso! No Roger da DS... Fumando agora no Roger da DS... Como ele conduz o calor um pouco mais tranquilo, a refrescância parece que deu uma caída! Você sentiu isso, do referentismo? É, ela não deu tanta aquela pegadona, né? Não deu aquele tapa de refrescância, mas, mesmo assim, ela continua muito gelada! É um absurdo de gelada! Eu diria, meu, que é tipo um overpack de FML, velho! Essa merda! Sério, é muito gelada! Os gelados da Strong, que é muito forte, assim, pra caralho! E o gosto em si, que seria o sabor da fruta, ele é, pra mim, esse mousse de maracujá! Que é, ele é azedo, né? Lembra que você falou que ele tem um negocinho azedo? Só que, não é tão doce que chega a ser doce! Mas ele, ele contrasta o azedo, não deixando o azedo tão azedo! Que deixa, pra mim, mousse de maracujá! Pra mim, lembra muito mousse de maracujá! Que é doce, mas é muito azedo! Só que, no caso, mousse de maracujá, não é gelado, mas pode até ser, se você for melhor! No gosto, eu sinto, já, que a manga cai! Já não sinto mais tanta manga! E eu sinto esse maracujá azedo! Não sei, não sinto mousse de maracujá! O toque de leite condensado, eu também não sinto! Eu sinto mais uma questão azeda do maracujá! Com a refrescância absurda! Essa refrescância, ela dura mais ou menos até uns 30 minutos de sessão! É, até que dura bem! Depois, a questão do maracujá e a manga parece que vem mais um pouco! É, lembrando que aqui já tem uma divergência! Eu não sinto muito essa manga, mas tem bastante gente que tá sentindo, mas eu não consigo sentir essa manga! Pra mim, é só o maracujá! Só o azedo de maracujá e o maracujá brasileiro! É, o maracujá brasileiro que é o azedo! Bom, onde você encontra esse filme, Afonso? Joãozinho da Smoke Bus! Joãozinho da Smoke Bus! Tem este fumo! Tem os continentes inteiros lá! Tem todos os continentes! Tem Strong! Tem Tangias! Tem Pure! Tem Hazy! Tem Nirvana! Tem Gacha! Tem tudo bem! A questão de dar o selo! E falar, se tá igual a proposta! Como eles não falam a proposta! É complicado! Fica difícil! Por exemplo, se você fosse um gelado pra caralho com maracujá, estaria ok na proposta! Mas pra mim, esse fumo ser muito gelado atrapalha um pouco! O que a gente tem falado, inclusive, dessa linha que tem sido um ponto que tá dando um negativozinho que ela não precisava ser tão gelada assim! Das que eu provei, essa daqui foi a que eu menos gostei! Da World Experience! Eu acho que o gelado exagerou! Eu não sou de reclamar de menthol! Mas eu acho que nesse fumo exageraram! É! Eu também acho que foi um gelado que não precisava! É! Acho que meio selo, Alfonso! Meio selo? Meio selo! Só pra me subir! Meio selo! Só pra você ter dificuldade pra cortar aquela foda! Galera! Esse fumo é bom você provar! Porque é o seguinte! Assim como eu senti diferente do Alfonso, você vai sentir provavelmente diferente da gente! O Gu! O Léo! E assim todo mundo que for fumar! Exatamente! Inclusive se você fumar, não esquece de deixar nos comentários! Deixa nos comentários! O que você sentiu! Se você sentiu a Amanda! Se você só sentiu o Lucio Maracujá também! Mas assim! Eu recomendo provar! Porque não é ruim! Tem o seu ponto negativo! Mas ele não é um fumo ruim! É um fumo ruim! Igual! Great Fruit da Dália! Great Fruit da Dália! Você é um fumo ruim! Esse é um fumo ruim pra mim! Mandaram um salve aqui para o Dan Andrade! Um salve Dan! Tamo junto! Salve Dan! Salve pro Alan Silva! Alan Silva! Salve Alain Nois! Salve para o Will que está me mandando mensagem aqui! Um beijo Will! Tchau Alain Nois! Tchau! Tchau Will Alain Nois! E um salve para... Paulo Gustavo! Paulo Gustavo é o nome do Comediante, não é? É! Do Wife Cola! Do Wife Cola! Salve Gustavo! Felipe Mater! Não é! Não sei se ele é mãe de alguém! Ele é moda! Mas tudo bem! E o Henrique! Henrique Vanzei! Ele é moda! Esse é o resultado! Esse é o histórico do tênis! Chegou e já está vazando! Não é? Isso cara! Não! Olha! O tio dele tinha uma marca de tênis! Né mano! O tio dele já é... É o... Isso cara! O pai... O pai dele... Bom galera! Lembrando que nossas redes sociais sempre aparecem aqui em baixo! A rede social do canal está aqui em baixo! A gente está postando o Momento Show! Toda segunda-feira no nosso Instagram e no nosso Facebook! Não esquece de seguir lá, curtir e acompanhar! Galera! Se inscreve aí no canal! Se inscreve aí no canal! Quando bater 4 mil vai rolar o que? Um sorteiozinho! É! Estamos vendo de soltar um sorteiozinho aí quando alcançar 4 mil inscritos! Exatamente! Então se inscreve galera! Deixa o like aí! Recomenda aí com seus amigos! E eu! Compartilha aí! E nós! Tamo junto! Obrigado caralho! Valeu! Valeu galera! Uh! Desculpa! Você estava quietinho até agora! Eu não posso nem cantar! Você pode passar aqui! Não! Realmente cantar! Você não pode! Eu não posso nem... Puxa! Não posso nem falar alto enquanto vocês ganham o respiro! Eu não posso nem atrapalhar a missão! Não! Eu quero dar um chato! É! Você quer aparecer com essas... Nenhumas da cabeça? Não! Eu vou... É! Eu vou... É! Eu vou... Então... Obrigado.